Se é o homem de Deus que está falando aqui, e se tem mulher e homem de Deus aqui, eles tem um só que cresce agora. Aí que as pessoas... Olha só! 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 E aí, vai! Vai, vai! Vai adotando! Vai adotando! Vai adotando! Adorando! É parte do nome de Jesus! Olha só! É seu negócio! O nome de Jesus! Aleluia! 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 Amém. 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 Olha aqui pra mim, irmão. Olha aqui pra mim que eu quero fazer uma oração pra encerrar. Preste bem atenção. Vou fazer uma oração, não sei se vocês já fizeram essa oração. É uma oração de concordância. Você vai, eu vou falar, você vai repetir, como o pastor fez no início aqui, só que com uma diferença. Eu queria pedir pra você, por homicídio, pra você fazer isso aqui. Por favor. Repita a minha humilde oração. Quem fez, quem fez. Todos fizeram. Quem não fizer, vai perder a bênção. Quem não fizer, vai perder. Nossa, fique atento, irmão. Fique atento. Olha o pastor Márcio aqui, amor. Aleluia. Essa oração aqui, diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta madrugada. Nesta madrugada. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Da minha vitória. Da minha vitória. Pai, eu te amo. Eu te amo. Eu te adoro. Porque Jesus, eu quero algo sobrenatural. 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 Pai, não deixe. Eu abri as mãos. Eu quero. Sem antes. Sem antes. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O milagre. O milagre. Jesus. Eu estou pedindo. Eu estou pedindo. Eu quero. Eu quero. Eu quero. O meu milagre. O meu milagre. Agora. O que é agora? Agora. Jesus. Jesus. Obrigado. Obrigado. Eu sei. Eu sei. Saio daqui. Saio daqui. Posso. Posso. Eu sei lá. Eu sei lá. Olhe para mim. Não abra agora. Não abra agora. Não abra agora. Não abra agora. Vou ficar aqui perto do pastor aqui. Viu? Presta atenção. Ó. Isso aqui eu não tenho não de visão. Então é uma estratégia minha. Se porventura, quando eu pedir para você abrir, você não conseguir abrir, você sobe um pouco. Ok? Amém? Amém. Mas por quê? Não sei. É mistério. Ó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os que puderem abrir. Os que não puder. Os que não conseguir. Vem aqui no público. Tá bom? Ou pelo menos aqui perto do público.